No projeto KiroSport, temos tudo o que você precisa para você alcançar os melhores resultados. Contamos com técnicas e métodos específicos que vão melhorar a sua resposta neurofisiológica, a sua flexibilidade e a sua mobilidade. Contando com isso, certamente você vai ter uma resposta mais eficaz no seu esporte, alcançando o seu objetivo. A CIDADE NO BRASIL